Vibração do lado de dentro e do lado de fora também. Esse é o Inter do técnico Argel. Não poderia ter sido melhor no primeiro jogo do técnico Argel Fux no estádio Beira-Rio, agora defendendo as cores do Internacional. Estreia em casa, estreia na Copa do Brasil. Argel se sentiu à vontade. Depois de 20 anos a gente está voltando, mas normal. Já vim várias vezes aqui. Ganhou, inclusive. Como adversário e agora a gente vem como participante, jogando em casa. Argel fez questão de acompanhar o aquecimento de pertinho. Na hora da escalação, um apoio time. Tem o Argel! O treinador começou a partida todo arrumadinho. De blazer, mas não demorou muito para tirar o casaco. Foi muita agitação. Parecia jogar junto. A intensidade dele na área técnica é o que ele quer ver também no time daqui para frente. Uma atitude muito forte, né? Uma equipe competitiva. O campeonato da Copa do Brasil é um campeonato diferente. Precisamos fazer o nosso dever de casa aqui. Em menos de 15 minutos de partida, entre uma orientação e outra, a primeira comemoração. O árbitro Elmo Rezende Cunha viu o lance de outro ângulo, mas deu tempo de se levantar e confirmar o gol. Gol não. Golaço do Vitinho. Feliz, né? Então, foi o gol de todos. O D'Alessandro queria fazer o D. Pediu a bola. Ei, ei! Gritou. Não recebeu. Nem precisou. Melhor pegar a bola do fundo do gol. Sacha desarmou o adversário, topou para Vitinho e encostou para Valdir. Num toque, ele opiou. 2 a 0. Fomos uma equipe envolvente, fomos uma equipe que buscou o resultado do começo ao fim com muita mobilidade, com muita velocidade. Pois é, envolveu até o árbitro. Com o tombo, Elmo pareceu ficar perturbado. Ele confundiu o Vitinho com o Jefferson, que tinha cartão amarelo, e apresentou o cartão vermelho para o atacante após o teste na pauta. Depois pediu desculpas e corrigiu o erro. Não, ele confundiu. Porque eu virei descosta, sim. Ele achou que era o Jefferson. Mas faz parte. E o Alisson fez a primeira defesa no fim do primeiro tempo. A segunda, no início da etapa final. E a última defesa, no finzinho da partida. É o terceiro jogo que a equipe não sofre gol. Isso é importante. O nosso goleiro já não é o melhor em campo. É sinal que a bola não está chegando tanto. O Inter foi melhor. Valdívia travou esse duelo com o Travessão. Vitinho tentou mais um daqueles gols bonitos. Por pouco não deu certo. E para fechar a vitória, uma jogada que merecia acabar em gol. Alex de Leto. D'Alessandro. Lisandro Lopes. E Alex de novo. Faltou essa bola entrar. Num jogo onde não faltou nada o Inter do Argel Fux. É, no começo, né? Uma vitória importante. No final de semana já tem mais. Jogo difícil. O espírito que está sendo. A luta. Todos se entregando. Acho que isso aí é o companheirismo que conseguimos adquirir novamente. Contra o Fluminense a gente já começou a mostrar o espírito novo que a gente está. Então é assim. Quando a gente se dispôs a correr um pelo outro, o resultado vem. E hoje não foi diferente. E o que o torcedor mais gostou foi ter um time com vibração. E o que o torcedor mais gostou foi ter um time com vibração. E o que o torcedor mais gostou foi ter um time com vibração. E o que o torcedor mais gostou foi ter um tempo. Vamos lá. Obrigado.